E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. Mano, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. É um podcastzinho aqui, mas a gente vai conversar umas paradas sobre o BO4. Porque, assim, cara, eu achei muito interessante umas paradas que estão acontecendo aí. E, tipo assim, eu fico tão impressionado em como os desenvolvedores do jogo, eles não entendem nada sobre a comunidade e a fanbase, saca? Chega a ser ridículo o tanto que os caras não estão nem aí pro que acontece no jogo. Como que as pessoas estão relacionando com o jogo. Então, assim, vou explicar pra vocês mais ou menos o que que aconteceu. Mas, assim, resumindo, basicamente... O teste. Sabe o teste? O phase teste? Pra mim, ele é um dos melhores do mundo. Tipo assim, empatado com o spread. E o que acontece? O teste tava jogando uma partida lá, normalzinha. E aí, no time dele, tinha um cara que é um youtuber. O Thunder 400, 404, sei lá como é que é o nome do cara, né? E aí, o que acontece? O teste, na Final Kill Can, ele matou uns 5 caras, assim. Não foi 5-1. Foi só uns 5 caras rapidinho, né? E aí, esse cara, esse youtuber, esse Thunder, ele ficou abismado, né? Ele ficou... Nossa Senhora! Meu Deus do céu! E, tipo assim, esse cara, esse Thunder, ele é super contra snipers, saca? Ele fala que sniper é pura sorte, que não tem skill nenhuma, que é muito OP, essas paradas, sabe? Típico noob. Típico noob reclamão, saca? Ele é um velhão, sabe? Esse cara é um velhão, de 40 anos, que joga COD reclamando de snipers. Vocês têm noção disso? Quase todo vídeo, ele reclama de snipers. E aí, o que acontece? Esse cara, esse Thunder, ele foi lá e tweetou esse trechinho, saca? De vídeo. Marcou o teste, entendeu? E ele falou assim, ainda bem que esse cara tava no meu time, senão eu tinha... Tido um derrame de tanta raiva, saca? Jogando contra ele. Aí, o que acontece? Esse tweet desse cara teve um pouquinho de atenção, né? E aí, um desenvolvedor do BO4... Um desenvolvedor do BO4. É um dos dois que aparece naquela parte do multiplayer, quando faz livestream, não sei o que. Aparece multiplayer, aparece dois caras, né? É um desses dois. Mano, que cara doente, velho, na moral. Meu Deus do céu. Aí, esse cara, o desenvolvedor, que é um dos chefes do multiplayer, veio e comentou bem assim... Que, recentemente, as snipers receberam amor. Eu vou ler tudo, depois eu comento. Recentemente, as snipers receberam amor. A gente tá discutindo aumentar o flint pra algumas situações em que os caras não têm flint. Aí, ele pega e fala assim... É muito chato levar um tiro enquanto você tá descarregando um clipe no cara. Tipo assim, o cara gastou um pente inteiro, toma um tiro e morre. Aí, ele falou assim... Opiniões diversas nisso aqui, eu tenho certeza. Mas, talvez, seja a coisa certa a se fazer. Ou seja... Mano... Esse desenvolvedor viu esse clipe e ele tá pensando em nerfar as snipers. Mas, ainda... As snipers já são um cocô nesse jogo, velho. As snipers são um cocô. A gente tem uma sniper que presta. Ficou seis meses os caras reclamando. Todo dia no Twitter. Pra aumentar o número de balas. Depois de seis meses, os caras deram uma bala pra Paladin. Isso que aconteceu na comunidade sniper. Desde o início do jogo. Não tem sniper nova. Não tem uns buff direito nas outras snipers. Foi isso que aconteceu, sabe? E o cara quer falar que a comunidade sniper recebeu amor recentemente. Mano... Puta que pariu, velho. O BA4, ele é definitivamente um dos piores codes que tem pra você jogar de sniper. É um dos codes mais desbalanceados em relação a sniper. Porque você tá em completa e total desvantagem, cara. O Flint nesse jogo é tão absurdo que, tipo assim, se você tomar um tiro enquanto você estiver puxando a mira pra acertar o cara, a chance de você matar ele é quase zero, sabe? A não ser que você tenha muita habilidade pra conseguir reduzir o Flint, você não vai conseguir matar o cara. E aí tem especialista, tem mais uma caralhada de coisa que atrapalha quem joga de sniper, sabe? Então, assim, não é easy, não é fácil. O cara pra chegar no nível que o teste chegou, tem que ter muitos anos e anos e anos de prática. Anos e anos. O teste joga tem uns 10 anos mais ou menos. Então, assim, olha só o tanto que os caras são sem noção, velho. Os caras pegam um maluco que joga há 10 anos, o cara que é, tipo, o melhor do mundo, e eles pegam o cara de base, como se aquilo ali acontecesse sempre, saca? Tipo, nossa, olha esse cara aqui matando 10 pessoas seguidas. Nossa, é muito fácil jogar de sniper, vamos nerfar os snipers. Como se já não tivessem nerfado o suficiente, saca? Eu fico de cara vendo esses trem, velho. Nossa senhora, dá muita raiva, velho. Justamente por isso, os caras acham que é fácil, os caras acham que é easy jogar de sniper. Que é só você entrar no jogo, sair atirando e beleza, você vai chegar lá e matar todo mundo. E não é, velho. Aí eu achei massa que veio o Pamagi. O Pamagi é um outro cara muito bom também, da Face. Aí ele tweetou no tweet do cara bem assim. Então, a gente vai fingir que os snipers já não estão em desvantagens por causa do aim assist. Porque sniper não tem aim assist nesse jogo, né? Aí fala assim, vocês entendem quantos anos de prática você precisa pra chegar nesse nível de sniping? Que parece que é desbalanceado e injusto em um jogo que já tá favorecendo as arminhas normais, saca? Aí, mano, palmas pro Pamagi, palmas pro Pamagi. Realmente, é isso que acontece. É o que eu falei, velho. Os caras pegam um clipe de um cara que é o melhor do mundo e quer tomar de base. Aí depois esse desenvolvedor, ele fez um tweet falando dos bare bones, que tipo assim... Que ele tava só conversando, né? Um exercício de transparência, não sei o quê. Porque mais snipers estão jogando no bare bones, no modo novo, do que o comum, saca? Tipo assim, modo novo é esse modo sem especialista. Aí, mano... Veio uma chuva de gente comentando nesse comentário desse cara. Porque, tipo assim, basicamente, a comunidade sniper parou de jogar o jogo, saca? Ninguém joga essa bosta mais. A galera tá voltando pros codes antigos. De novo. E aí, o que acontece? Essa playlist bare bones é justamente o que tá fazendo a galera voltar pro BO4. Porque tira todas as cagadas do jogo, dos especialistas, né? Fica um jogo incrivelmente jogável. E aí, o cara tá falando que, tipo assim, tem muito sniper jogando bare bones. É lógico, os caras tão voltando pra porra do jogo, né, véi? Meu Deus do céu. Mas, assim, eu fico muito impressionado em como os caras não têm noção de nada. Porque, tipo assim, cara, a comunidade sniper é uma das coisas que mantém o COD vivo até hoje. Tem muita gente que joga de sniper, que curte jogar de sniper, que curte assistir vídeos de sniper. Montagem, essas paradas, tudo. E os caras tão cagando pra isso, saca? Eu fico indignado. Os caras tão nem aí. Mas aí, o melhor disso tudo que eu achei, véi, foi o vídeo que o Teste fez. Cara, o Teste fez um vídeo. Ele descascou esses malucos, véi. Nossa, ele descascou demais, véi. Eu achei muito bom. Ele falou, tipo assim, basicamente o que eu falei, né? Que os caras pegam um clipe desse pra tomar de base, como se a sniper estivesse super overpowered. E ignoram os anos que tem, que ele joga, que ele faz assim. Aí ele fala bem assim, mano, vocês podem fazer o que vocês quiserem com esses snipers. Vocês podem pôr sniper pra matar com dois tiros. Eu vou matar do mesmo jeito. Eu vou ser foda do mesmo jeito, saca? Vocês que precisam melhorar. Vocês que precisam jogar melhor. Simples assim. Nossa, véi, eu bati palma. Falei, é isso aí, mano. Tá certo. E realmente, cara, realmente. Aí ele pegou e falou assim, então, já que vocês estão achando que é tão fácil assim jogar de sniper, eu vou fazer um vídeo jogando só de sub, LMG, essas paradas, arminha normal, saca? Ele fala raggun, né? Arma regular. Mano, o teste pega essas armas regular, não tem quem mata ele. Não tem quem mata ele. Os caras não chegam perto dele. Porque, tipo assim, a precisão do cara é de outro mundo, saca? E, tipo, realmente é o que acontece. Quando você tá há muito tempo ali jogando de sniper, você pega uma sub, uma assault, não tem graça, saca? De tão easy que fica. Aí foi basicamente isso, a treta que rolou. Não sei se os caras vão nerfar a sniper mais ainda. Não sei o que eles vão fazer com as snipers. Eu, sinceramente, caguei. Caguei, mano. Porque, assim, o que tá me fazendo jogar o jogo de vez em quando ainda, tá sendo essa playlist barebones, né? Essa playlist na raça. Eu não acho que eles vão deixar essa playlist, por mais que todo mundo esteja gostando dessa playlist. Eu não acho que eles vão deixar ela permanente. E, tipo assim, tirar a playlist, acabou o jogo de novo. Então, eu não tô ligando muito, não. Eu só fico meio revoltado por causa disso que eu falei, saca? Os caras não têm a menor noção do que acontece na comunidade. Infelizmente, né? Mas é isso aí. Essa é a minha opinião. Escreve pra mim o que você acha. Se você acha que sniper é muito fácil. Se você acha que tem que nervar. Se você acha que tem que bufar. E é isso aí, manos. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí Tchau.